A tentativa de furto em duas agências bancárias de patrocínio paulista acabou em tragédia. Três homens foram mortos, três feridos e outro preso. Na cidade vizinha, dois explosivos utilizados na ação no Banco do Brasil e no Bradesco não estouraram e os policiais do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo, tiveram que seguir para patrocínio e desarmar as dinamites. A ação dos policiais nos dois bancos da cidade durou pouco mais de uma hora e meia e deixou os moradores vizinhos aflitos. Com roupas especiais, o grupo entrou nas agências e, usando uma técnica pouco vista no interior, conseguiram desarmar os explosivos sem que houvesse a necessidade de detoná-los. A forte investida dos bandidos causou estragos nas agências. Vidros, paredes e portas ficaram completamente destruídos. Após a ação do GAT, o dia foi de limpeza e de contabilizar os prejuízos.